Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vocês estão vendo aí na tela, hein, vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, referente ao uso do bot Vou fazer alguns comentários aqui também, de Pokémon GO, galera Também vou passar pra vocês o link que vocês usem por sua conta e risco Mas antes de começar o vídeo, peço que vocês, se estiverem vendo esse vídeo por outro meio Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem aquele like Não deem dislike no vídeo, porque simplesmente, galera, eu não estou criando a ferramenta nem nada Estou apenas passando uma informação pra vocês, certo? Então vai lá no youtube.com.br, GuduOficial, ou pesquisa lá no youtube, GuduOficial, certo? E clica na lupinha pra encontrar o meu canal Vai ter esse cara de óculos e clica em inscrever-se Ou simplesmente clica aí nesse quadrado vermelho que tem no topo da tela Também vai lá no facebook.com.br, GuduOficial e dê um curtir na página Assim, você dando um curtir, ver primeiro, certo? E ativa sempre quando tiver vídeos novos Tranquilo? Então, beleza, galera Eu vou deixar um link aí do bot que vai levar vocês pra esse site aqui, tá? E chamado Catching Poker Go Bom, galera, o negócio é o seguinte Se esse bot deixar de funcionar, ele só funciona no computador E a princípio só funciona no Windows Então eu não sei se vai ter pra Mac, se vai ter pra Linux, etc, etc, etc E se quando vocês resolverem baixar ele Se ele vai estar funcionando ou não Eu não sei, ok? Bom, na verdade ele é bem simples, cara Vocês vão clicar no link, tá? E depois que vocês clicarem, vocês vão baixar Ele vai gerar um arquivo Vocês vão extrair o arquivo Tá? E vão clicar aqui em Catching Depois disso vocês vão abrir o aplicativo Ok? Então não tem segredo Ele vai cair na primeira tela lá, vocês vão abrir Certo? Quando vocês clicarem em Abrir, né? Vocês vão adicionar uma conta Seja sua conta do PTC Ou sua conta do Google Na primeira tela aqui em Settings Certo? Aí as demais configurações Vocês deem uma lida só Mas assim, eu não... Eu digo pra vocês não mexerem Tá? No meu, eu deixei configurado dessa maneira aqui Tá? O que que é cada campo, né? Pra você evoluir, Pokémon, etc Você vai clicar aqui em Add New Bot, tá? Você vai colocar qualquer nome No caso aqui eu coloquei GUDU, GUDU02, GUDU03, GUDU04, GUDU05, etc Ok? Aí vocês vão configurar ali O mínimo que vocês querem do IV Né? Pro Pokémon evoluir, etc Então esse é bem interessante nesse sentido A questão de priorizar o bot Por IV e CP Pra transferir Ou priorizar só o IV Sobre CP E renomear Para o CP Vocês vai ficar a critério de vocês Geralmente quando você pega pelo bot Tem um problema Que é muito Pokémon igual Então o que que acontece? Eu deixei aqui pra manter só 3 no mínimo E o IV mínimo De 80 Porque depois eu vou lá manualmente Com outro aplicativo Pra ver se o IV tá perfeito ou não Então essas configurações Fica a critério de vocês No Walking Speed Não é interessante vocês colocarem muito rápido Eu alterei só o máximo Pra ficar 15 km por hora E 20 Como se você estivesse andando de bicicleta Certo? Quer dizer, 10 Falei errado 10 no mínimo E 15 aqui Senão vocês podem colocar e 20 Mas vai dar problema E vocês vão acabar se fodendo Usar o caminho humano Parar o bot Dependendo do erro de login E etc Ok As questões de usar Para incubador Aqui Usar Lucky Egg E etc Para evoluir Vocês podem deixar aqui Para evoluir ao máximo Outra situação também É referente a captura Captura com probabilidade De você usar Great Ball Probabilidade de Ultra Ball E etc Porém Eu não sei mais O que fazer Então eu não mexi Nas outras configurações E deixei por isso mesmo Certo? Então vocês vão fuçando Tem algumas pessoas aí Que simplesmente informam Sobre Como que é Para funcionar A questão Do que faz Cada campo Só que eu Acabei não Mexendo Entendeu? Então tipo Vocês vejam aí O que vocês fazem Tá? Eu não vou dar suporte Nem nada Ah, Gudu Não está funcionando Cara Aí paciência Ok Então o download Vai estar aí Vocês vão clicar aqui Em Catching Vai ser um arquivo zipado E daí vocês extraem E daí já era Certo? Não tem muito O que eu estar Explicando para vocês Sobre configuração Vocês podem estar Buscando no Google O que que faz Cada campo Cada opção Etc Etc E etc Ok Então era isso O vídeo Se você gostou Curta Compartilhe Até o próximo E falou Agora eu só vou mexer Aqui que eu achei Alguma informação Diferente Você pode também Tentar fazer um clone Download Aqui Para clonar Tudo isso daqui Mas eu não sabia Que tinha essas Pastas extras Aqui Que é bem interessante Ele tem um caminho Diferente Aqui eu só estou Dando uma fuçada E tal Aqui tem os códigos Os códigos fontes Aqui se vocês quiserem Fazer alguma Alteração Mas esse daqui Eu não vou deixar Para vocês Então Aqui tem o Releasing Tem outros nomes Também É bem Interessante Aí aqui está O do Catching Aqui são outros Aqui está o do Catching Então Propriedade Resource Quero ver se eu acho A opção do Releasing Mas acho que Não vai ter Então o vídeo Foi bem curto Daí tem outras Janelas que mostram Também Mas daí vocês fuçam Para vocês Ele fica com esse Catching Lunatics Interessante Pode go Release Não tem Se você volta Aqui Não tem a palavra Release Interessante Só tem o Release Aqui Releases 18 Ah beleza Acho que achei Releases Daí deixa aqui Clica aqui Já é Aqui Não tem Nada Aqui acho Que já é Já é Ele pronto Interessante Isso daqui Contribuição Ele fez 18 Negócios Então Bom Enfim Se você quiser ver Aqui eu tenho Aqui a parte Do mapa O personagem Fica andando Sozinho Vocês podem forçar Para o personagem Para outro lugar Ele para o boot Durante uma hora Ou tantos Também Quando vocês voltam Na configuração Vocês podem falar Ah meu boot Está parado Não se preocupe Porque ele realmente Vai ficar parado Então Se ele ficar parado É porque Ele está reiniciando O boot Ah mas você pode Deixar de madrugada Sim você pode Deixar de madrugada O que eu recomendo É que vocês deixem Alguma música Tocando pelo Media Player Assim teu computador Não desliga Porque se teu computador Tiver o modo de Burnar Aí não tem muito O que está fazendo Certo Sobre a opção Que ele vai parar Deixa eu mostrar Aqui para vocês Essa opção Dele Dele parar Onde é que ele fica Ele dá um Um shoot down No bot Por que que ele para Eu coloquei Algumas configurações Aqui Para ele capturar O máximo De 200 pokémon Por hora E o máximo De 150 pokestops Por hora Isso daqui da ban Provavelmente vai dar ban Nessas contas fake Porque infelizmente Não tem nenhum pokémon Na região que eu moro É sério Não tem Aí Eu estou upando Essas contas fake E testando Mas vamos ver O que acontece Daqui um mês Daqui dois meses Se essas contas Vão existir Ainda Ou não Vale lembrar Que enquanto você Estiver usando o bot Não vai querer sair Roubando Pelo Nox Ou por outro Porque o pessoal Pode te denunciar Com relação A questão dos ginásios E pelo ginásio Você não ganha Nada de bom mesmo Então Você já tem o bot Aqui Só deixa para Duelar com os seus Amiguinhos lá Via pvp Ou se você quiser Pegar algum ginásio Etc Fica a teu critério Depois Só que o pessoal Pode suspeitar Que está muito forte Também não recomendo Que vocês usem o TP Que tem aqui E aumentem a velocidade Ok Então a única opção Que eu mexi aqui Foi manter as pokebolas Monter uma quantidade De poção Aqui Vocês Calculem ali Senão dá bug Fica um excesso Ele para de capturar Etc Então aqui Não usem esse teleporte Se vocês usarem A chance é muito alta Caso contrário O bot É simplesmente Algo Para que Você farme E up E tem também As outras abinhas Aqui Information Que mostra Quanto tempo Falta você farmar Etc Beleza Então era isso o vídeo E agora Vou esperar Dar mais um minutinho Se tiver interesse Estamos vendendo Camisetas Também Você pode entrar lá No facebook.com Barra Canal Arena Nerd Está o link Na descrição Manda uma mensagem Para o pessoal Vocês compram A camiseta Uniforme Que vocês tem Desejo Do time Mystic Time Valor Time Instinct Certo E É isso Porque A gente vende Camisetas Por encomenda Então vocês tem que Mandar mensagem Antes Solicitando uma quantidade O tamanho E ajeitar O preço Por mensagem No facebook Enquanto o site De vendas Não estiver Pronto Certo Também Se você quiser Algum auxílio Para a camiseta Me pergunte Lá no facebook Ou aqui Mesmo Nos comentários Sugestões Dicas De vídeo De jogos Ou outro assunto Nos comentários Aqui E no meu perfil Lá no facebook Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Galera E fui